Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu te louvo, te bendigo, te glorifico, mas eu te peço, Senhor, ensina-me a honrá-lo, Senhor, ensina-me a serví-lo, ensina-me a ter zelo pelas suas coisas, pelos teus mandamentos, pela tua igreja, por aquilo que há de mais sagrado que o Senhor nos dá. Ensina-me a ser justa e correta, porque feliz é o homem que teme o Senhor, que eu saiba te respeitar, que eu saiba crer, que eu saiba te amar. Será poderosa a descendência do homem que teme o Senhor na terra e abençoada a geração dos homens retos. Abençoado é o homem que observa os seus mandamentos. Na sua casa haverá glória e riqueza, e a sua justiça permanecerá pelos séculos dos séculos. Ó meu Deus, mesmo que atravessemos as sombras, as trevas, mas é o Senhor que ergue a vossa luz para nós. É o Senhor que é bem-fazejo, misericordioso e justo. Alegre é o homem que observa, aceita o vosso cuidado, e também se compadece daqueles que precisam e acolhe aos necessitados. Meu Senhor e meu Deus, que eu saiba ser um justo neste mundo, que eu saiba segui-lo fielmente, que eu saiba ser um bom administrador, que eu saiba ser um fiel, que eu saiba, Senhor, te amar. Porque o justo será lembrado para sempre, e não temerás as notícias ruins. Quando as notícias chegam, o seu coração está preparado e confiante no Senhor. O seu coração está seguro, não temerás o seu coração, até que triunfe sobre todos os adversários. É assim que é a confiança do servo de Deus, do homem justo, inabalável. Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos a sermos aquilo que o Senhor deseja. Aquilo que o Senhor desejou primeiramente, nos amou, nos construiu, nos deu a construir, a prosperar e a cumprir bem a nossa missão. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir a nossa missão. Queremos agora rezar a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.